Já estamos ao vivo, entrando aqui no... Já estamos ao vivo aqui para o YouTube e Facebook. E agora vamos ver aqui, Tiririca, Tiririca no ar também. Boa noite, abestados lindos do meu coração. Estamos ao vivo aqui através dos nossos satélites e cabos submarinos com Thaís Rigolon. É Rigolon que fala? Isso, isso mesmo. Thaís Rigolon que foi eleita aí no perfil do... Perfil não, nos stories do Tiririca aqui para vir participar. E hoje eu me deparei aqui com o LinkedIn dela, fiquei com vergonha do meu porque ela me falou que tem 30 anos e tem um currículo aqui de uma pessoa de 60, ou seja, eu acho que ela ainda não namorou e ela não vê a família nada, né? Fala a verdade aí, Thaís. Não, não, estou casada, tem uma gatinha que é minha filha. Tem filha? Então aqui... É, minha filhinha é a gatinha, né? Ah, gatinha. É, gatinha, filhinha. E não, mas estou aí novata ainda, estou trabalhando aqui, ralando, não tem nada disso. Que isso. E aí, Thaís, fala um pouquinho, eu estava vendo aqui também que você tem um podcast aí que nasceu recente, você participa da Mulheres Agilistas, do qual eu vou colocar a minha mulher lá para aprender com vocês. E se soltar nesse mundo ágil também. E conta aí mais um pouco aí, você está na área de TI desde... Você sempre trabalhou com TI, na área de TI, ou você trabalhou em projetos que não eram TI antes? Não, na maioria foi envolvido com TI. Assim, comecei atuando em consultoria de tecnologia, e aí, teve até uma época da minha carreira que eu falei, não, quero trabalhar com consultoria, não está legal. Fui estudar teatro, então fui para um outro mundo, mas mesmo assim, sempre continuando trabalhando com tecnologia. Tive a oportunidade de trabalhar também com alguns projetos de cultura e tecnologia, então, desenvolvimento de software livre, para trabalhar com o Ministério da Cultura, Micef. Ali realmente abriu minha mente, né? Falei, poxa, a TI não precisa ser aquela coisa chata, né? E ali eu comecei a ver a agilidade surgir na minha vida. Mas, assim, foi bem pouco, né? E aí, passando os anos, fui trabalhando em outras consultorias também, em grandes empresas mais tradicionais. E aí, eu tive a certeza que não era o que eu queria mesmo, né? Então, recentemente, eu entrei para uma startup chamada Jota, que é onde eu estou hoje. E aí, nesse ano mesmo, mesmo com a pandemia, acho que nesse ano eu realmente me engagei demais nas comunidades. E, como você disse, recentemente eu lancei um podcast chamado Agile Girls, e o objetivo é realmente trazer aí um episódio por semana com uma mulher agilista, que, enfim, venha falar o que ela quiser, né? E venha falar qualquer tema, é um espaço realmente para que os ouvintes possam ouvir. Pessoas que geralmente não estão aí no palco, não estão nos eventos, né? É realmente dar espaço. Algumas já são conhecidas, mas outras eu acho que é a oportunidade de poder falar. E também faço parte da comunidade de mulheres agilistas. Meninas, se inscrevam no Slack, depois a gente coloca aqui os links e tudo mais. É uma comunidade muito, muito sensacional. Eu ia me inscrever no Slack, mas aí eu falei, como eu tinha visto a sua mulher na foto da coisa, eu falei, eu acho que não pode homem inscrever, né? Não pode. Não pode. É, não pode. Mas aí eu vou recomendar. Porque assim, deixa eu só explicar isso, porque assim, a gente faz os eventos... Mas espera aí, antes de você falar do Mulheres Agilistas, conta aí do seu podcast. Ele está disponível ou no... No Spotify. No Spotify. É muito trabalho, gente. Então, está no Spotify, está no SoundCloud. Quem não tem Spotify, dá para ouvir no SoundCloud. Então, é isso. Agile Girls. Mas no Spotify precisa ter a conta paga para ouvir? Precisa, precisa. Precisa? Precisa. Mas quem não tiver, pode ouvir no SoundCloud. No SoundCloud dá para ouvir. Tranquilo. Bacana. Isso mesmo. E agora fala do Mulheres Agilistas, que você ia falar aí, eu te cortei. Boa, imagina. É uma comunidade que surgiu nesse ano. A Fernanda Lorenzetti e a Genaína Oliveira. Duas meninas que fundaram realmente essa comunidade, tiveram a ideia durante a pandemia. E aí, tem um grupo ali de staffs, que a gente ama, que são as meninas que organizam a comunidade e que são incríveis, sensacionais. E a gente tem sempre, todo mês, um evento principal com uma pessoa. Por exemplo, no mês passado, era a Natália Mãe falando de mecas. Um evento grande, né? Assim, para falar de algum tema específico. O próximo vai ser sobre facilitação. E um evento de happy hour, que a gente teve ontem, que é uma coisa mais descontraída, assim. E aí, é muito bom. E por que é só focado em mulher, né? Porque é para a gente ter um espaço seguro para discutir temas, que muitas vezes, no dia a dia, a gente pode não ter um espaço, né? Quando tem um homem por perto. e que a gente possa realmente abrir ali o nosso coração, né? E as nossas angústias. E precisa de um espaço, assim. E a gente vê que a cada evento, esse espaço é mais necessário. E acho que também tem um movimento, mesmo a gente falando que é exclusivo para as mulheres, tem um movimento de homens que se inscrevem nos eventos. Mesmo a gente deixando bem claro. Então, a gente vê uma vontade deles participarem do diálogo, né? Então, quem sabe em breve a gente está fazendo uma sondagem com as mulheres para entender se elas se sentem confortáveis de ter um evento em que a gente possa deixar aberto, tanto para homens quanto para mulheres. E se fizer sentido, se todas toparem, quem sabe aí em breve a gente faça um evento aberto. É bacana. Eu acho interessante, né? A gente estava até conversando uns cinco minutos aqui, antes de iniciar, que eu sempre critiquei esse movimento de ter grupos de mulheres. Tipo, por exemplo, agora fugiu o nome da outra comunidade que eu vi, mas o de vocês... Não lembro agora, fugiu mesmo. Aí, fechado só para mulheres, né? E eu sempre critiquei, eu falei, pô, podia ser apresentado só por mulheres, mas todo mundo assistiu. E aí você comentou comigo essa questão da segurança, né? Da mulher se sentir segura na presença só de mulheres e insegura na presença de homens, né? E aí, para mim, fez todo sentido, né? Como, aproveitando o gancho, né? Outro dia eu brinquei aqui, fiz num post que eu brinquei falando que tem uma empresa aí que vai contratar não sei quantos por cento de mulheres, e eu fiz uma brincadeira, porque mulher é mais faladeira, tal, não sei o quê. E eu fiz a brincadeira, nossa, imagina a retrospectiva, como vai ser, né? Com essa mulherada falando, tal. E aí, nossa, eu tomei tanta paulada que eu falei, deixa eu excluir esse daqui, porque... E eu só excluí, na boa, porque teve um monte de gente que xingou e aí eu deixei quieto. Mas teve uma pessoa que falou assim, poxa, a gente já sofre tanto preconceito, me chamou no privado, né, na mensagem, falou, poxa, a gente sofre já tanto preconceito, tal, não faz esse tipo de postagem. Ela falou super numa boa, assim, eu falei, puta, essa menina, tipo, não veio dando porrada e me fez entender que realmente não fazia sentido o post, né? Aí eu fui lá e removi, porque enquanto eu tava andando pedrada, veio o homem falar, né, querendo dar lição de moral, ser o gostoso, né? Porque a gente vive num mundo puta machista, que vai ser machista ainda por uns 20, 30 anos, até que a nova frota de seres humanos entendam, né, as coisas, assim como a agilidade, né? Agilidade, hoje, a gente tava, acho que na segunda-feira, a gente tava falando com o André Suman, e a gente falou, pô, a Jail Coach tem um período de vida, né? Porque vai chegar o momento que a agilidade vai fazer parte do contexto das empresas, tudo, já vai ser cultural, assim como o machismo, o preconceito, essas coisas, são coisas que vão demorar muitos anos ainda, né? 20, 30 anos, e ainda pode ser que ainda hajam resquícios dessas coisas ainda no mundo. E eu não digo que eu não, eu não sou uma pessoa machista, mas existem várias coisas que eu faço que é de um perfil machista. Minha esposa mesmo fala, nossa, como isso foi machista? Como isso daí? Nossa, como isso é machista? Eu falei, meu, não é, tal. E aí, quando você para pra ver, você percebe, puta, é verdade, foi machista, tal, não sei o quê. É porque as vezes se naturaliza, né? É. E a gente vem de uma cultura machista, né? Se a gente voltar dois passos atrás, tipo, meu pai, meu avô, era totalmente machista. Minha avó não trabalhava, porque meu avô não deixava trabalhar. Minhas duas avós nunca trabalharam na vida. Meus avós eram extremamente machistas, só eles trabalhavam. É o homem que põe a comida em casa, né? E aí, da minha mãe, já foi o meio machista, que meu pai não gostava que ela trabalhasse, mas ela ia pra cima. E aí, agora que a gente vive um perfil da minha era pra frente, que, tipo, homem e mulher trabalham. E faz sentido os dois trabalharem, porque um só, às vezes, não consegue suprir a necessidade da casa, né? E a gente ainda vai demorar ainda alguns anos pra... Algumas gerações, né? Mais uma ou duas, né? Talvez os filhos dos meus filhos vão começar a não ter esse negócio de preconceito, porque aqui em casa, minha mulher pega muito no pé. Não tem essa de... Ah, porque é negro, você não brinca. Porque é... Sei lá, diferente, você não brinca, sabe? Então, tipo, essas crianças já não vão ter problema no futuro de... Ah, não gosto de você porque você é negro, não gosto de você porque você é isso, e etc, né? Então, essas coisas meio que caminham junto, né? Essa questão de cultura, cultura da agilidade, cultura do preconceito, cultura de várias coisas, inclusive do machismo, né? Do feminismo, né? E até o ponto que eu questionava, que na minha cabeça eu falava assim, pô, só pra mulher, mas isso acaba sendo machista a postura feminista, né? Tipo, o oposto, né? E aí acaba sendo extremo. Mas aí na hora que você me falou, meu, mas é por uma questão de segurança da pessoa, eu falei, porra, faz todo sentido, e aí é bacana esse pensamento de prover um lado seguro pras pessoas. É, eu acho que assim, quando a gente fala que é o contrário, por exemplo, na verdade a gente só quer igualdade, né? A gente quer ter um espaço pra poder falar, a gente quer ter igualdade. E não é igual hoje, né? Assim, tipo, se você for ver nos eventos, se você for ver em várias lives que rolam, tem mais homens, sabe? Tem mais homens brancos. Então a gente quer mudar isso, a gente quer parecer, a gente quer falar, a gente quer poder ter um espaço. Então acho que nessa questão da retrospectiva que você falou, por exemplo, com certeza você falou assim, de forma natural, né? Você não quis que aconteça isso. Mas no fundo, né, quando uma pessoa que está naquela posição, naquele lugar de fala de mulher, se sente ofendida, né? Porque, pô, como assim? Fala muito, não sei o quê, porque generaliza, né? E quando a gente fala de idade, a gente fala de pluralidade, né? De pessoas diferentes. Então, assim, como que a gente fala de tanta coisa diferente se na nossa comunidade não está tendo espaço pra todo mundo, né? E aqui, estou dizendo tudo, né? Raça, gênero, enfim. Então acho que é importante o assunto estar em discussão, sabe? Então acho que também a gente discutir com os homens esses temas é importante. Pra gente entender o lado de vocês, pra vocês entenderem o nosso lado, a gente ter um diálogo saudável, né? Então acho que isso é bem importante. Mas ter um lugar em que as mulheres se sentem seguras pra falar sobre o seu dia-a-dia, sobre coisas que no trabalho acontecem porque elas são mulheres. Então só pelo fato delas serem mulheres acontece, a gente não escolheu isso, né? E ainda estando, às vezes, num ambiente de tecnologia que é muito cheio de homem, né? Então, assim, tem problemas. A gente não pode negar. Então acho que como que a gente resolve? Acho que é um pouco isso. É, muito legal. E pra mim, depois que você falou, fez todo sentido e eu já vou pensar diferente, né? Ah, é... Deixa eu falar... Não, deixa eu falar outra coisa, Demis. Teve a Joy Brasil? Tá rolando a Joy Brasil. Aí tem os open spaces. Aí num dos open spaces, a gente falou sobre conexões remotas e tudo mais. E aí tinha um garoto que fez um comentário super de boa, assim, de verdade, assim. Era nítido que ele queria causar o que aconteceu. E a gente tava falando de trabalho remoto de ligar a câmera. E que tem pessoas que não ligam a câmera. E aí ele falava assim, eu não sei o que fazer porque as mulheres não ligam a câmera. O que que eu vou fazer? Elas não ligam a câmera. Eu vou ter que mandar uma maquina de um kit Mary Kay pra elas, pra ligarem a câmera. Como assim, cara? Entendeu? Tipo, não, você não pode falar isso, assim. Isso é machismo. Entende? Então, assim, e aí no momento em que a gente tava discutindo no open space, a Céss, que é, tipo, incrível, né, super inferência, cortou ele, explicou que aquilo tava sendo machista, sabe? Explicou pra ele, deu uma aula, e ele entendeu. Então, assim, olha como foi, no final, a gente conseguiu, assim, mostrar que aquilo não tá legal, né? Se ele continuar agindo daquela forma com o time dele, olha a repressão que ele vai causar pras mulheres, né? Então, a gente tem que entender por que a pessoa não tá ligando a câmera e não falar que vai mandar um kit de maquiagem. Entende? Então, assim, são coisas do dia a dia que vão juntando ali um potinho e vira uma bola de neve. É, você falou o Céss é a Ceci a Japinha? Isso, sim, sim. Ela já foi minha professora de Java na Caelon há alguns anos atrás. Ela é top. Mas esse ponto aí que nem eu falei do post, né? Eu fiz o post e tomei um monte de porrada, sabe? Só que pra gente assim, homem já é tão natural a questão, né? Porque eu falo até pra minha mulher a minha sogra tá de férias aqui em casa e aí quando junta as duas elas não param de falar e eu fico zoando elas, né? Falando, meu para um pouco, né? Deixa eu, tipo vamos fazer outra coisa vocês estão aí há muito tempo vamos sair fazer alguma coisa e é muito natural isso, né? E o fato da resposta vir como porrada eu acho que isso pesa pro lado de não gerar uma mudança tão rápida quanto deveria porque se a pessoa que me mandou a mensagem fosse a primeira pessoa a questionar as outras nem teriam visto porque se ela chamasse puta, na boa tal, meu pô, a gente sofre muito com preconceito a gente sofre assédio no trabalho a gente sofre isso, isso e aquilo esse post aí tipo, não é legal eu já teria pagado na hora mas como veio um monte de porrada aí você fica pô, tá tirando não sei o que e aí você leva e aí foi o caso desse cara que provavelmente falou da maquiagem e tal tipo, meu é natural e ele nem pensou talvez no fato de, tipo ah, tá chamando a mulher de feia tá falando que ela não abre a câmera porque ela sem maquiagem é horrível não ele não pensou nisso mas ele pensou no mesmo lado que eu pensei tipo, do lado da pessoa falando e que mulher não sai sem se maquiar e é coisa de mulher ele pensou nesse lado né e aí muitas vezes eu vejo até no LinkedIn tá virando uma orcute o LinkedIn né é aqueles bate-boca chato feio sabe e aí eu vejo umas respostas super trucadas assim de pauladas e aí começa a gerar aquele monte de comentário que se a pessoa chegasse numa boa e falasse olha é isso tal não sei o que fizesse o comentário gerava um aprendizado então a gente a minha mãe sempre falava quando era criança né tem duas formas de você aprender né no amor ou na dor né então tipo todo mundo acha que o tiririca é só zoeira mas o tiririca pra mim é um aprendizado grandioso assim sabe porque quando eu faço um post desse e tomo porrada e vem alguém e fala alguma coisa aí eu já muda meu pensamento que nem eu falei com você agora por que só mulher aí você falou pô por segurança essa semana aqui eu tava falando com o Lucas Reinaldi do Meio Ágil ele falou pô a gente lançou um produto e quebrou o produto por causa de um cenário assim assim assado eu falei pô eu que trabalho com qualidade pensar nesse cenário que você tá me falando já me abre a mente pra várias outras coisas então a gente tem que se preocupar também na hora da nossa reação né porque às vezes vem uma ação toda ação gera reação é física isso mas a nossa reação tem que ser muito filtrada tem que ser muito pensada né e eu sofro com isso porque a vida inteira eu fui assim bateu levou né então tipo quem dava em mim tomava na hora e as pessoas falavam nossa não pode nem brincar com você e tal né e aí já faz alguns anos que eu venho me policiando nisso até por conta da minha esposa que me cobrava isso e e eu venho pensando nisso às vezes eu deixo de responder puto da vida pra não gerar atrito mas às vezes gera e é e é isso que a gente tem que começar a fugiu a palavra mas seria eu uso no meu no canal da Bileb aqui que eu tenho um canal também de comunidade de de compartilhamento eu chamo de polinização né que é por ser abelha polinizar o conhecimento polinizar ideias novas é não é compartilhar a palavra também mas é evangelizar né evangelizar que pô pensa um pouquinho antes de falar pensa três segundos né quando você for dar o retorno pensa se de repente a pessoa o estado dela a vida dela como foi né a gente não sabe como foi a vida da pessoa às vezes ela é uma puta machista mas apanhou do pai a vida inteira o pai batia na mãe e etc e ele meio que repassa automático isso né e a gente tem que com esse jeito aí levar um um aprendizado uma melhoria né exatamente com a questão 90 entra bem aí né exatamente olhar pro fato conseguir entender assim o que gerou de emoção na gente o sentimento e falar poxa não curti isso né acho que é eu acho que assim a gente tem que entender porque que as pessoas estão ali né respondendo logo e com raiva talvez ali tenha algo né com certeza tem algo que afetou aquela pessoa atingiu na hora na veia a pessoa então e a pessoa não sabe como né como agir e influenciar uma mudança né eu acho que é isso assim é como que a gente influencia uma mudança positiva mesmo que o fato que foi gerado foi negativo então eu acho que isso vem também com a experiência né com a nossa vida mas eu acho que até tem aquele o dilema das redes né que tá bombando aí o documentário enfim a gente vai ter que conversar sobre isso a gente vai ter que refletir sobre isso porque é um problema que tá exponencial assim se a gente não olhar pra isso não tratar isso vai estourar né a bomba vai estourar então eu acho que é isso assim a gente saber realmente tá bom eu li uma coisa que eu não gostei eu li que essa pessoa talvez tá virando machista como que eu posso influenciar pra essa pessoa mudar o pensamento dela pra entender a outra realidade que não é a dela né você sendo o homem você tem uma outra realidade então como que eu faço pra chegar em você pra você entender um pouco da minha realidade e a gente chegar no porque assim a gente tem que se dar bem né as pessoas tem que se dar bem a gente tem que ter o diálogo pra trabalhar pra trabalhar com o time com a empresa não é uma competição né então acho que sempre tem que ter um diálogo saudável mesmo bacana e voltando aí a parte de comunidades a parte do podcast fala mais aí alguma coisa divulga mais aí esse trabalho porque você disse que foi a Bruna que te indicou aqui né a Bruna Toledo eu tenho certeza pra ela ter te indicado não era só o podcast não era só o trabalho que você faz aí no Mulheres Agilistas né deve ter alguma coisa mais especial aí por trás disso que você faz contem pra gente olha ela faz parte da organização também da comunidade né então a gente discutiu lá ela é uma mulher sensacional também então não sei assim o que eu faço é um pouco isso mesmo tô tentando fazer um trabalho bem assim engajado nessa questão de dar visibilidade pras mulheres né no espaço que eu posso mas assim além disso também participo muito do Link Off São Paulo toda a edição tô lá então realmente foi uma comunidade eu acho que assim a comunidade mesmo o ágil é o que fortalece as pessoas mesmo alguém queira entrar no mundo da realidade participe dos eventos participe das conversas mesmo que no início você não saiba o que falar vai pra ouvir sabe vai pra escutar outras coisas outras perspectivas e assim a maioria dos eventos são gratuitos então não tem nada a perder sabe se você não curtir meu não vai mais só que assim é uma chance grande de você curtir porque a realidade ela fala muito de transparência de respeito né então se isso tem a ver com seus princípios como pessoa não tem porquê não dar errado assim a luna aí ó aparecendo tem um comentário aqui de do Maju cadê fugiu o comentário acho que é Ju Gazola ela colocou que todo mundo dá porrada na gente mas pedem pra que a gente fale com jeitinho ô Ju não é vocês só não é qualquer ser humano eu mesmo se a gente quer que as coisas mudem a gente tem que partir de nós aquela frase do Gandhi que eu sempre esqueço mas é é a gente que tem que mudar o mundo a partir da gente mesmo não tô cobrando de vocês mulheres isso eu tô cobrando de qualquer ser humano cobrando não eu tô expondo minha opinião é só a questão da gente ser a mudança sabe não dá pra eu vivi meu pai era uma pessoa que gritava comigo então por muito tempo eu venho trabalhando isso em mim porque eu replico isso nos meus filhos sabe então a gente tem que trabalhar a gente pra depois cobrar da sociedade alguma coisa não tô julgando vocês não eu sei o quanto que mulher sofre inclusive recentemente eu vi um post no LinkedIn de uma menina que tava sofrendo assédio no Messenger do LinkedIn eu falei porra o cara quer stalkear vai stalkear no Facebook é outra rede meu perfil de trabalho da pessoa acontece muito no LinkedIn e as vezes a gente como homem não tem noção não vou falar que eu nunca stalkeei uma mulher mas porra no LinkedIn é um lugar profissional corporativo você vai lá curtir uma foto da menina no Facebook no Instagram dá uma mensagem se ela responder ok se não beleza agora o LinkedIn já é um negócio diferente devia ter um pouco mais de respeito por conta de profissionalismo etc então é isso eu não tô julgando vocês não não tenho esse perfil de julgador não aliás eu sempre aprendo aqui com meus erros as vezes tomo umas porradas também e as vezes respondo com a porrada mas eu venho trabalhando isso em mim pra filtrar minha resposta pra filtrar o meu estado emocional por isso que a gente tá falando tanto de inteligência emocional nos últimos tempos e entender quando a gente fala muito de inteligência emocional a gente entende que as pessoas também tem uma história por trás tem um dia vivido um dia uma semana uma vida vivida e aquilo pode estar certamente abalando ela naquele momento naquela resposta que você não quer ouvir então é mais assim querendo que todo mundo trabalhe eu tô fazendo a minha parte a Thais tá fazendo a dela e você certamente faz a sua e a gente tem que aos poucos ir melhorando isso fala aí Thais eu tô falando pra caramba eu quero ouvir você falar acho que é bem isso assim por exemplo você que tem um canal aqui Tira de Cajá e o Coach tem várias pessoas que seguem eu acho que é papel também de quem sabe produz conteúdo dar espaço pra outras vozes também né todo mundo tem que falar então acho que isso é bem importante até como eu disse um diálogo saudável ver outros pontos de vista e tudo mais então e uma coisa que você tinha comentado da retrospectiva só voltando poxa eu acho que as mulheres também elas trazem coisas diferentes sabe em qualquer ambiente em que elas estão porque elas tem aqueles diferenciais né assim de observação de mais detalhe da questão da qualidade mesmo da entrega das coisas então acho que tem muitas coisas assim a mulher é um grande potencial assim e às vezes a gente até acha que gera medo os homens né assim porque será que elas não estão em tantas posições de liderança né porque porque será né então tem muito dito também né às vezes vira um problema para os homens né uma mulher estar numa posição de liderança só vê o covid né os países que conseguiram se dar bem realmente com a pandemia foram lideranças femininas então acho que a gente tem que discutir assim é colocar o assunto na mesa não vai ter certo nem errado mas precisa começar a ser falado isso no mundo da agilidade então acho que por isso que surgiu Mulheres Agilistas por isso que a gente tá fazendo podcast cada semana aí tô trazendo alguém a Marisa Paroli foi lá as meninas da comunidade a Fernanda e a Jana também foram faladas da comunidade a Ariadne a Sim Moraes foi a primeira hoje teve a Ju que trabalha contigo em Portugal também falando da carreira de Jair Coat a Andressa Chiara foi falar de UKR então assim tô tentando trazer vários olhares diferentes e também olhar para a diversidade quando a gente tem o recorte das mulheres porque também nós somos mulheres brancas então assim a gente tem que discutir o que que isso tá acontecendo então acho que é trazer esse debate não tenho resposta não sei mas a gente tem que começar a discutir discutir argumentar e chegar num ponto de que atenda todos os lados atender todos os lados 100% acredito que é bem difícil mas que seja o melhor para todos algo que seja bom para todo mundo tem um monte de mensagem aqui linda maravilhosa palminhas a Bruna a Bruna tô com interferência externa aqui uma vez da produção a Patrícia mandando linda aqui o Gustavo tá falando que a conversa tá maravilhosa tá ótima a Bruna mandando mais corações Daniel Jesus parceiro aqui também de Portugal voltando aí para o Brasil para novos desafios de volta ao Brasil que resgataram ele aqui de Portugal menino bom é isso aí voltou para o Brasil Ariadne Toleto Ariadne Ariadne acho que vai falar com a gente aqui também não vai ela também e foi a Bruna também que falou ela é da comunidade também ela é sensacional eu lembrei do coque dela aqui pela foto que eu lembrei já vi esse coquezinho aqui é muito legal desculpa eu esqueci o que eu ia falar está acontecendo bastante disso meu dia está sendo super tomotoado você falou do perfil do tiririca eu queria não trazer só memes e até essa ideia de trazer essas lives eu podia levar para o outro canal até pensei eu podia ter levado para o outro canal no outro canal tem muito mais gente seguindo no canal do youtube etc e aqui são por exemplo os conteúdos que a gente está tendo aqui a minha ideia era assim vamos falar besteira só que aí depois começou a primeira a gente falou mais besteira eu falei cara não faz sentido só falar besteira essas pessoas tem tanto conteúdo para trazer aqui para a gente e ficar falando só besteira não vai ser legal sabe tem tanta gente o que é falar besteira nesse sentido o que é falar besteira entende sim eu digo de falar besteira é de ficar falando de meme falando o que você viveu tipo das coisas de meme só que fica repetitivo sabe que nem hoje você estava trazendo um conteúdo do perfil das mulheres as dores as ações que podem ser tomadas etc é muito mais produtivo do que ficar falando só de meme ou falando só de situações ninguém já está convidado no caso eu eu não conseguiria não falar disso entende então assim eu preciso aproveitar o espaço para passar mensagem sim mas eu queria que as pessoas fizessem assim meu pô me chamassem e falassem meu você tem seguidores aí pô divulga que nem eu já falei para um monte de gente já divulguei essa semana que vinha falando gente quiser divulgar as coisas me chama porque eu não conheço todos os os perfis todas as comunidades mas as que eu vou conhecendo que nem as das mulheres agilistas eu acho que faz uma ou duas semanas que eu vi no Instagram então aí a partir do momento que eu que eu vi eu já passei a seguir e aí os posts que foram fazendo de evento eu fui metendo nos stories mas assim poxa pode chamar sabe e eu não sinto isso eu sinto falta disso porque eu sou de comunidade desde 2016 eu acho que eu participo de comunidades e as comunidades trazem muito conhecimento a gente evolui muito em comunidade porque a gente a comunidade é uma troca você vai lá um dia para ouvir mas no outro você vai também para falar e aí você vai nessa daí de trocando trocando você vai evoluindo muito então eu queria que as pessoas viessem procurassem aqui tipo abre um espaço eu já dei até o login e senha do perfil para algumas pessoas entra lá e posta o que você quiser então se for uma coisa séria uma pessoa que eu sei que é séria e me pedir isso eu dou o login e a senha você entra lá e consegue o negócio posta sabe porque às vezes nem os memes às vezes não sou eu que produzo todos às vezes eu roubo de outras páginas e marco lá que é de outra página ou às vezes é o Ale Fininho que também produz meme para o Tiririca e me manda no WhatsApp e aí eu posto porque eu também trabalho eu também tenho vida pai, filhos e etc eu não sou só o Tiririca mas é hoje o perfil hoje tem quase 9 mil pessoas assim seguindo e é legal inclusive uma coisa que eu vejo como dono do perfil eu tenho acesso aos gráficos de coisa lá eu falo pô só tem 40% de mulher contra 60% de homem e essa semana aqui aumentou para 41% e 59% eu falei desde sempre foi quase 60 e 40% eu falei quando isso aqui vai aumentar de mulher mas é isso tem que trazer uma mulher para cá mas está lotado de mulher a maioria das pessoas que foram marcadas eu acho que foi a Bruna que marcou todo mundo foi só mulher mas está aberto gente quem estiver assistindo quiser você agora está aí o seu podcast quiser divulgar está começando eu não quero ser o que tem mais seguidor eu quero ser o que mais propaga conhecimento e quero que todo mundo que a Jai José o Barney Agilista o Serginho Malandro tem alguns aí que eu venho compartilhando para que cresça todo mundo junto e a gente meu faça um trabalho melhor para todo mundo né Ariadne de novo mandando eu sou fã de vocês meninas mas eu sou menino mas tudo bem não falou de mim me ignorou me ignorou para de querer os holofotes entende às vezes a gente tem essa coisa de holofotes peraí deixa eu colocar só você aqui peraí deixa eu colocar como que faz vou me sair vai vou deixar 5 minutos só você aqui vai vai pensando no tema que eu vou deixar só você falando aqui para todas as mulheres não vai vamos conversar aqui o que você acha da comunidade de Portugal qual que você acha que é a diferença da comunidade de ágil de Portugal para a do Brasil a comunidade de ágil de Portugal quase não tem portugueses é só brasileiros 98% não vou falar 9 para não ficar chato vou falar 98% é brasileiro fomentando essa cultura que aqui não tem muita não só a comunidade de ágil mas comunidade de testes comunidade de desenvolvimento não é um cultural aqui essa questão todo mundo que está à frente dessas dessas comunidades são brasileiros ou se eu não me engano tem uma comunidade de ágil aqui que é um americano que mora aqui e então é algo novo assim Portugal é extremamente machista então é se vê muito mais homens também a empresa que eu trabalho é uma empresa que que incentiva a diversidade então tem muita mulher tem muito questão de gênero tem muita questão de 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 raça né de preconceito é muito aberto assim isso não pode haver jeito nenhum na empresa sabe isso é uma coisa bem legal lá que todo mundo tem espaço para todo mundo e todo mundo ajuda todo mundo todo mundo evolui né mas a nível de Portugal assim geral é bem preconceituoso as comunidades ainda são embrionárias ainda precisa de muito esforço de quem está correndo para crescer essas comunidades para que elas tomem forma e consigam trazer mais gente assim daqui do país né de Portugal e por exemplo o Brasil ele é referência na agilidade por isso que tem muitos brasileiros aí também né e quando a gente vai para aí trabalhar com agilidade tem essa coisa assim poxa brasileiro que tem referência trazendo ou não como que você vê assim desculpa eu não entendi referência daí do Brasil é porque assim pelo que eu já tenho escutado bastante não só em Portugal na Austrália também tem muito brasileiro trabalhando com agilidade e quando o brasileiro chega aí nesses países ele parece que vê o estado da arte no zero né assim sim então isso chega muito cru aí né então ele vem com a bagagem de experiência para meio que transformar as empresas então o pessoal aí de Portugal por exemplo vê os brasileiros como poxa a referência na agilidade da pessoa está vindo do Brasil ou não você acha que não tem isso na empresa que eu estou nós brasileiros somos vistos muito bem eu não tenho experiência de outras empresas tá eu só tenho experiência na empresa que eu estou que eu vou fazer eu tenho menos de dois anos aqui em Portugal então a empresa que eu que eu trabalho eles importam brasileiros mesmo por conta da nossa cultura de compartilhamento os portugueses eles são extremamente inteligentes eles são extremamente especialistas no que eles fazem eles têm todos têm inglês fluente vindo da escola sabe de base então eles são altamente capacitados só que por questão cultural eles não são assim abertos como nós brasileiros sabe eu não sei se é por conta do frio a gente só tem três meses de calor aqui se no frio cada um tipo a gente sai de casa aqui eu saio correndo pra chegar no metro e do metro pro trabalho sabe então eu tenho os amigos do trabalho e em casa aqui eu não tenho amigos assim meus amigos aqui de casa acabam sendo os que eu fiz no trabalho e que frequentam a minha casa então as pessoas aqui tem menos amizade até eu tava vendo um vídeo aqui de uns franceses mas eles estavam falando a nível de Europa né que o europeu não tem essa cultura de nossa tem mil amigos não eles tem dois três amigos então se existe um compartilhamento aí de uma troca de informação é entre poucas pessoas então nós brasileiros já somos uau e a gente experimenta muito mais que nem eu venho do do desenvolvimento no Brasil e eu trabalhava em time que era Java mas também era Node e também tinha Python e etc aqui a cultura europeia é muito 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 Microsoft então você chega com uma nova com uma nova ideia uma nova vamos startar um projeto com essa linguagem com esse framework não a gente não não mexe com isso a gente a gente só mexe com a nossa linguagem e tal então é uma barreira que você tem que romper e quem chega aqui é difícil você tem que chegar já com a consciência eu sabia quando eu saí do Brasil eu já tinha amigos aqui que me falaram meu você vai chegar aqui é o Brasil 10 anos atrás e aí eu cheguei aqui era o Brasil 10 anos atrás mas na minha cabeça assim tipo não não pode ser vamos fazer ser igual o Brasil e aí você vem nessa pegada de vamos fazer vamos fazer vamos fazer só que você corre sozinho e não dá pra correr sozinho quando você tá no contexto você tem que correr com a equipe e aí você tem que você tem que dar 10 passos pra trás e aí você tem que começar trabalhando aqui com os seus pares e fazer seus pares trabalhar com os pares dos pares pra chegar a abranger seu time e aí quando você abrange seu time você começa vamos pra esse caminho aqui vamos fazer vamos mudar vamos experimentar e tal então leva um tempo quem pretende vir do Brasil aqui pra Portugal vem com esse pensamento eu acho que eu tô numa das empresas assim mais abertas pro mundo assim de vamos mudar vamos evoluir tem outras grandes empresas aqui grandes startups aqui que também tem esse modelo mas a grande maioria das empresas são tradicionais então quem vier assim pro um ágil tem que pensar que vai tipo ter que retroceder e vai ter que fazer um trabalho de formiguinha sabe e levando essas pessoas pra atingir esse objetivo respondi a pergunta sim sim ótimo tem uma pergunta aí da Ariadne aí em quais aspectos vocês acham que a comunidade pode melhorar e se tornar mais colaborativa eu acho que essa pergunta é legal porque assim muitas vezes a gente fala colaboração colaboração mas se alguém manda uma mensagem no privado pedindo sua ajuda você responde ajuda essa pessoa você tá fazendo uma palestra que tá todo mundo vendo você ajuda essa pessoa que pediu ajuda né assim eu acho que eu penso nisso quando ela faz essa pergunta né eu acho que muitas vezes a gente passa um discurso de colaboração mas será que ali no tete a tete a gente tá ajudando eu acho que muita gente ajuda tá eu acho que a comunidade é muito colaborativa mas talvez a gente precisaria ajudar um pouco mais sabe deixar realmente ali uma abertura dessas pessoas que querem chegar na agilidade agora que tão querendo fazer uma transição tão com medo de fazer uma transição porque também é isso as vagas do mercado pedem experiência na agilidade como que alguém quer fazer transição vai conseguir entrar numa vaga se precisa de ter super experiência como que você vai abarcar essas pessoas né então acho que e é por isso que é importante entrar na comunidade participar dos eventos conectar com as pessoas e criar conexões verdadeiras pra conseguir ter essa ajuda mas eu acho que pelo menos na minha visão precisa se tornar mais colaborativa sim criar outras formas de ser mais assim verdadeiro eu quero realmente ajudar a comunidade não só fazer uma palestra enfim ajudar a mudar a vida de uma pessoa fazer uma mentoria eu acho que isso é bem importante mas não sei o que você acha Demi? Eu concordo contigo e eu concordo que e eu acho também que pra melhorar a comunidade não basta você só reunir ali encontrar as pessoas mesmo que a pessoa não te procure como você deu o exemplo a gente que tá ali tem que ir procurando ali dentro daquelas pessoas e fomentar trazer puxar elas pra assim o que você quer evoluir o que você quer ah mas eu sou tímido tá mas esse é o espaço pra você perder essa timidez né esse é o espaço pra você evoluir você não veio aqui pra ver outras pessoas virarem estrela não você veio aqui pra crescer também então você veio a primeira vez assistiu gostou se você foi ver a segunda é porque você gostou da primeira você se sentiu confortável né então eu acho que precisa ser feito um trabalho nesse ponto de tipo de repente fazer um checklist de professor sabe presente presente e tal ah tá presente de novo pô bacana você gostou qual o seu feedback né você retornou por que que você retornou né se a pessoa não voltou você sabe que possivelmente ela não gostou sei lá mas se ela voltou colher aquele feedback e começar a trazer pô a gente tá precisando de alguém pra sei lá facilitar a próxima o próximo meetup o próximo evento online você não pode cuidar disso ah mas eu tenho vergonha não tudo bem nesse evento aqui a gente só precisa de alguém pra estartar dar play lá no computador sabe na live e aí a pessoa dá play ela fala pô dar play é fácil aí agora na próxima vez você precisa aparecer só pra falar oi aí ah falar oi é fácil aí sabe é fomentar fomentar não mas é trazer puxar essas pessoas e alimentá-las com coragem empoderamento que é a palavra do momento empoderar elas pra que elas cheguem lá e também façam aquele espaço e você como organizador de uma comunidade tem espaço pra cuidar de outras coisas também né sim a produção tá mandando falar baixo desculpa gente a gente tem uma hora aqui produção porque senão o link o instagram cai desculpa gente a produção a produção é assim na vida inteira 24 horas por dia com o pai aqui deixa eu ver aqui tem um monte de mensagem começou a subir rápido aqui peraí ó Daniel Jesus falando eu iniciei praticamente no canal do Demis o Daniel Jesus participou de um evento que eu faço todo ano de qualidade toda a semana do teste tem em fevereiro eu faço a semana de QA e o Daniel apresentou lá e aí depois disso ele pegou o gosto e aí eu comecei a dar suporte pra ele criar o próprio canal e ele fala de .net no canal dele e aí ele mandou um monte de mensagem também te amo gato sou muito grato por isso parabéns agora tem uma aqui da Carolina Bruna Toledo te amo tem umas aqui dando risada não vou mostrar porque é só risada Daniel Jesus falou tudo eu ajudo muitas pessoas no direct e tenho prazer enorme isso aí pai tem que continuar Bruna Toledo falando que conexão é tudo ô Bruna você podia vir participar aqui também você agitou aí fez mó eu vou lançar outro stories só pra todo mundo votar na Bruna não acho que você já devia convidar agora convidar ao vivo ao vivo então faz o convite o convite não faz a intimação Bruna você vai ter que estar aqui tô te chamando aqui você tem que estar aqui nesse canal pra falar do que você quiser tá aberto isso aí Carol tá um love aqui da mulherada a Bruna a troca de conhecimento e experiências nas comunidades é muito rica e agrega muito no nosso dia a dia é mesmo eu evoluí muito em comunidade e eu evoluí muito também dando suporte pra outras pessoas teve uma época que eu que eu tava junto numa comunidade que dava aula que vendia treinamento e eu dava suporte pros alunos e o fato de dar suporte me fez aprender muita coisa que eu não sabia porque eu precisava resolver o problema de alguém e eu também não sabia e aí eu tinha que buscar a solução pra poder resolver o problema da pessoa e foi aí que as comunidades começaram a fazer sentido pra mim mas não só a comunidade da pessoa chegar lá falar uma palestra e ir embora eu sou muito mais a favor de sei lá tem umas dinâmicas de fichibol lá que a galera vai lá e troca pergunta participa sabe eu acho que isso daí faz até parte dessa questão do que a Ariadne perguntou né como pode melhorar porque até numa dinâmica dessa aí você traz a pessoa lá na frente e você acaba fazendo com que ela rompa essas barreiras né de estar ali à frente de um público e perder a vergonha né orar também sabe ser mentor de alguma pessoa que tá querendo começar isso é bem importante muda a vida das pessoas sabe direciona assim às vezes alguém tem medo de fazer uma pergunta de ir pra um caminho e vem ali uma pessoa que já passou por isso e compartilhar dá mais segurança né acho que mentore alguém sabe tenha um mentor também acho que isso é bem importante é eu procuro ter alguns mentores agora é você só a vez aí lê que eu tô falando muito Thais a vez é das mulheres vai lá compartilhar conhecimento estender a mão e uma rede colaborativa quem é ajudado se deseja ajudar quando cresce na carreira boa é isso aí é isso aí a gente sabe que um dia alguém ajudou a gente né então assim e a gente aprende né quando a gente ajuda não é uma coisa só é uma via de mão dupla e a Bruna falou adoro ajudar e contribuir com o crescimento das pessoas isso aí aí tem gente você faz isso né Bruna não ela já mandou aqui já vou mandar aqui o que ela mandou bora ué ó fechou menina do interior fala bora ué fechou demorou vou pegar um dia aqui da agenda aqui e vou mandar um zap zap manda lá tem um a gente vai estar aqui também né ela comentou ela falou assim gente tem tanto agilista ali que você vai ficar um ano fazendo essas lives porque tem muita gente é então eu sou retardado eu joguei lá e aí apareceu tanta gente que foram votando em tanta gente e aí a agenda lotou até outubro final de outubro já pegou a primeira semana de novembro eu falei gente vai fechar o ano e não vou falar com todo mundo mas cara esses bate-papos são legais a gente de repente poderia até pra encurtar essa agenda trazer mais gente no mesmo dia e fazer um bate-papo pode fazer um bate-papo só de mulher eu abro o canal e vocês falam vai você já a gente tá com a bruna as mulheres agilistas são onze da organização você acha que dá? eu acho que só cabe dez na live aqui se eu não me engano tenho quase certeza que são só dez mas de repente as onze não vão ter poder no mesmo dia mas eu faço esse esquema te dou a senha você acessa e você toca eu não vou fazer nada eu não vou fazer nada beleza? a bruna tá mandando hahaha falou bora ué bruna toledo é maravilhosa a bruna mandou mais hahaha a bruna tá tomando aquela aquela reine que eu vi na foto tá animada hoje é sexta hoje é sexta vamos tomar ah não vamos botar a boca no trambone demorou arrepia bárbara volta na bru vai bru demes você é maravilhoso parabéns pelo trabalho obrigado bárbara minha mãe também minha mãe era a única pessoa você é a segunda pessoa que fala isso só minha mãe falava que eu era maravilhoso mais um voto na bru boa vamos fazer um painel isso fechou demorou gente arruma a data aí e pode tacar pausa pode ser final de semana vai ser vocês mesmo que vão tocar então a alexandra tá falando aqui arrasou e a bárbara não tem problema mas queremos o demes com a gente não só mulher gente eu fico de staff por trás das câmeras aqui só dando play e passando aqui não tem mais comentários então a gente pode voltar aqui a falar acho que a gente tem uns minutos aqui no instagram acho que mais 10 minutos pelo que eu tô vendo aqui antes deles nos derrubarem essa parte chata o instagram é horrível para live eu não gosto dele deixa eu fazer uma outra pergunta você tem visto que a gente tá dando uma assim porque não adianta falar sempre na agilidade as mesmas coisas você acha que a gente tá dando uma nova roupagem para certos temas assim sabe tipo e entrando mesmo no scrum caban nos rituais ágeis nas ferramentas dinâmicas você acha que a gente tá conseguindo fazer novas roupagens para as coisas ou a gente tá só replicando mais do mesmo o que você pensa sobre isso a gente que você fala a gente e mulheres ou a gente e todo mundo na agilidade na agilidade assim será que a gente tá by book seguindo uma receita entra no lugar também alguns anos atrás eu era fã do scrum porque eu só trabalhava com scrum né então depois que eu fui conhecendo o kanban e recentemente eu comecei a estudar lean e eu sou cristão também até eu brinquei esses dias que a gente tá falando quem é o pai da agilidade aí o pessoal falou é o lean aí eu falei não o pai da agilidade é Jesus porque se você for ver a história Jesus já pregava agilidade já lá atrás ele falava amor ao próximo ele falava se alguém te der um tapa dá o outro rosto sabe então isso vem de milhares de anos então eu acho que a gente tem que ser mais humano o Ibson do Pipoca Ágil outro dia postou uma frase no LinkedIn dele que eu até copiei postei no meu e marquei ele que ele falou assim a agilidade trouxe mais humanidade pro trabalho e eu acho que o que a gente tem que fazer não é só o framework não é só as dinâmicas as dinâmicas a gente aprende quando a gente tá iniciando a gente aprende ali pra gente ir se soltando mas depois que a gente se solta meio que a dinâmica deixa de existir a gente acaba trabalhando ali tipo brincando fazendo puxando uma conversa puxando um negócio assim e você traz todo mundo ali pra atenção pro foco daquele problema pro foco do time do projeto etc então eu acho que faz parte fazer o by the book porque nem todo mundo já tem anos de experiência eu por exemplo não sou a Jail Cout sou QA mas vivo na agilidade desde 2012 então eu tenho a vivência dentro do time hoje eu tô estudando de fora pra dentro e depois num momento que se eu virar Jail Cout mais pra frente sei lá eu vou estar pensando numa estrutura organizacional então você começa a ter visões diferentes então talvez se me colocar é aquela historinha pra você ser CEO não adianta você hoje com a experiência de desenvolvedor querer ser CEO da empresa você vai quebrar como CEO você precisa passar por líder você precisa passar por coordenador por líder por gerente por diretor até você porque a cada degrauzinho você vai aumentando o seu nível de conhecimento até você falar não, hoje eu posso ser CEO porque eu criei e construí um patamar uma base pra me sustentar e assim é agilidade eu acho não tem como fugir do by the book porque você você vai ter que falar não, a dele tem que durar 15 minutos pra depois entender que tipo 15 minutos é irrelevante sabe não é que tem que durar 15 minutos meu é uma média de tempo ali né às vezes se não é por conta que deu os 15 minutos você vai parar a dele vai deixar um ponto importante de ser abordado então eu acho que tudo faz parte de uma evolução de um crescimento né então eu acho que as pessoas tem que se parar de se preocupar em e é o que eu faço eu não tô preocupado em me aparecer né em ser a estrela mas eu tô preocupado em fazer e é automático até a Bruna tinha falado uma frase ali que você leu que é mais ou menos isso né quando eu deixo de fazer por mim eu começo a fazer pelo outro eu acabo fazendo muito mais por mim porque sou eu que aprendo mais né se eu faço pela Thaís vou lá ajuda a Thaís tal eu rompo barreiras minha de repente tipo de ajudar uma pessoa de ajudar uma pessoa que é mulher de ajudar uma pessoa que tem deficiência de ajudar uma pessoa que não tem estudo e aí eu vou deixando vou quebrando isso daí e com isso eu vou ganhando tanto conhecimento que numa próxima oportunidade que eu tenho a minha abordagem já é totalmente diferente eu já chego com conhecimento sobre aquele problema eu já chego com conhecimento sobre aquela dificuldade até eu nunca vi essa dinâmica em agilidade mas eu já vi numa empresa que a gente trabalhou há muitos anos atrás eu não era nem de TI eu trabalhava como assistente administrativo de uma empresa e foi uma empresa lá pra pra fazer eu não sei se era um team building né mas eu sei que vendou todo mundo e falou assim trabalhem agora de olhos vendados e aí você não era todo mundo vendava um e o seu parceiro não tava vendado então o seu parceiro tinha que te guiar e aí depois trocava e aí teve uma dinâmica que você não, amarra o seu braço pra trás seu braço amarrado e você não tem mais o seu braço agora então você começa a falar puta cara e se eu perder minha visão como que é sabe e se eu perder meu braço como que vai ser e aí você começa a se colocar no lugar do outro e a dinâmica era justamente pra fazer isso né pô se coloca no lugar do outro se coloca no lugar do deficiente se coloca no lugar de uma pessoa que tem uma deficiência física né e vai trabalhando isso isso há muito tempo atrás eu nem pensava em agilidade na minha vida mas que pra mim ficou gravado na memória já teve uma outra dinâmica que eu fiz que era tipo um brinquedo não era lego mas era um brinquedinho de montar e a gente como equipe tinha que montar aquele brinquedinho e tal e aí a gente fez tudo errado obviamente mas o resultado era assim tipo se a gente tivesse trabalhado de forma mais voltada pra equipe do que pra eu querendo ser o líder ou o outro querendo ser o arquiteto ali do projetinho e tal que foi o que a gente fez e não conseguiu concluir o projeto se a gente tivesse pensado um no outro a gente teria conseguido porque era um projeto simples ela montar um brinquedo né então finalizando a resposta aqui da sua pergunta que eu tô há quatro minutos falando eu acho que que é mais a gente se doar sabe é mais eu pensar na Thaís a Thaís pensa no Demis ou pensa na Bruna a Bruna pensa no Demis e vai fazendo um ciclo sabe e todos crescem muito mais rápido do que se cada um de nós pensar por si só eu acho que é isso quando você vê o que você tem quando você ajuda outra pessoa aí você vai ajudar outra pessoa que vai ajudar outra pessoa que é isso né tipo é um ciclo um ciclo que começa por você e vai pra várias outras pessoas é vai naquele contexto né gentileza geral gentileza né tem um monte de frasezinha pronta aí já no mercado que é exatamente isso a gente só precisa em vez de ficar postando viver elas né é então tipo ah eu quero ser que sejam gentis comigo eu vou ser gentis com alguém né eu quero é engraçado porque eu eu faço esses experimentos na rua né aí eu tenho dois filhos pequenos né então outro dia a gente tava foi no mercadinho aqui e aí tinha uma senhorinha vindo com uma sacola gigante maior que ela e aí eu falei pra minha filha eu falei vamos ajudar a senhora né aí eu falei você vai levar a nossa sacola e eu vou levar a dela tá bom aí ela falou tudo bem e aí é legal porque tipo depois que a gente a gente levou a senhora até a casa dela que é na rua de trás da nossa deixamos ela e aí a gente veio e aí minha filha veio falando assim por que que você ajudou ela por que que a gente ajudou ela aí eu falei assim é porque um dia a gente pode precisar e vão alguém vai ajudar a gente né o papai do céu vai mandar alguém vai ajudar a gente também como o papai do céu mandou a gente pra ajudar ela né e é isso que a gente tem que começar a conviver né a conviver não né por em prática né não ficar apostando ai hoje ajudei uma senhora com saco é hoje eu eu dei um prato de comida pro mendigo não meu dá o prato de comida e beleza faz sua parte e a hora que faltar um prato na sua mesa a certeza que Deus vai mandar uma outra pessoa trazer um prato de comida melhor do que o que você deu sabe e é isso que eu procuro viver eu sou completamente errante sou completamente machista em vários pontos que a minha mulher me cobra várias coisas mas a gente tem que estar na melhor agora que eu aprendi o termo melhoria contínua a minha vida esquece empowerment mindset pra mim é só melhoria contínua que vale então eu só quero melhoria contínua na minha vida o que você aprendeu hoje então hoje eu aprendi sobre mulheres que elas precisam de um espaço seguro a gente precisa respeitar as mulheres a gente precisa respeitar esse espaço a gente precisa não postar meme que prejudique esse lado que já é carregado das mulheres a gente precisa ouvir as mulheres a produção tá falando aqui tem que dar ouvido pra elas quer participar aqui com esse coque na cabeça ela tá com a toalha na cabeça desse tamanho você quer tá parecendo deixa ela falar deixa ela falar ela tá falando pra deixar você falar no dia das mulheres aqui eu vou falar pra ela participar ela que vai fazer o staff aqui então eu acho que o instagram vai derrubar a gente em segundos que a gente já tá 58 minutos aqui mas a gente pode continuar falando aqui no youtube eu sei que pra você ainda são 8 horas mas eu não sei se você tem compromisso também a gente se comprometeu em uma hora o jesus tá falando aí gostaria de saber qual a sua visão sobre as mulheres que colaboram com trocar experiências e técnicas e técnicas as comunidades ou seja saber qual a sua visão sobre as mulheres que colaboram com trocar experiências e técnicas as comunidades acho que experiências técnicas na comunidade é isso jesus não sei se é isso mas se for isso acho que ele refez aqui gostaria de saber sua visão das mulheres que vem demonstrando uma troca de conhecimento e de experiências nas comunidades será que está ganhando mais espaço boa sim com certeza está ganhando mais espaço não é rápido não é fácil é um trabalho diário mas acho que é fundamental a gente não vai começar uma comunidade amanhã vai estar lotada de gente participando é engajamento é realmente ter uma comunidade que queira participar que esteja envolvida então é um trabalho de formiguinha mas sim eu entendo que está ganhando espaço temas que antes não eram discutidos estão sendo então como por exemplo a Magazine Luiza que lançou nas últimas semanas o trainee para pessoas negras então gerou realmente muito debate muitas críticas mas é importante se posicionar é importante colocar os pontos a serem discutidos porque é reparação histórica e com as mulheres é a mesma coisa reparação histórica a gente nem votava mulheres foram lá da cara a tapa para votar então acho que a gente tem que ir um pouquinho para a nossa história nossa história do Brasil também e poxa a gente está realmente reparando historicamente tudo o que aconteceu então acho que está ganhando mais espaço respondendo e não vai ser fácil ganhar continuar ganhando espaço então a gente tem que estar ali todo dia tendo ações ali efetivas para conseguir mudar mudar esses problemas que a gente tem hoje e cabe a nós homens também né Jesus que a gente está você tem o canal aí do Outnet pegar umas meninas do Outnet trazer elas para apresentarem alguma coisa de repente questionar se tem alguma dificuldade você que é um cara sênior aí no que você faz de repente contribuir com a apresentação dela tal e para que ela tenha uma apresentação de conteúdo forte conteúdo impactante fazer uma mentoria não é porque você é homem e a outra pessoa é mulher que você não pode mentorar ela e ajudar ela a evoluir então cabe a nós e aí o Tiririca está aberto o canal da Bileb também está aberto a gente pode até transmitir em todos os canais quanto mais pessoas a gente chegar melhor né a Alexandra está falando muito bom está gerando reflexão e aprendizado a Carolina a Carolina mandou um qual é o nome da sua mulher a minha esposa é Camila Cardoso Meneghete a Camila Cardoso Meneghete tem que entrar na comunidade de mulheres agilistas e participar dos próximos eventos você tem que fazer ela falar de algum tema para ela quebrar a vergonha dela não mas bora lá no link off é tema livre a gente pode falar do que quiser ela vai ser super ela vai participar e eu vou dar um estojinho de maquiagem da Mary Kay para ela não ela está rindo aqui ela está rindo aqui porque ela não ouviu você falar da apresentação na minha esposa não sai sem maquiagem é brincadeira é brincadeira mas aqui em Portugal ela está saindo agora ela está perdendo as frescuras brasileiras a produção está falando que frescura não é vaidade Jesus está falando isso mesmo Alexandre mandando corações qual foi o seu maior desafio no mundo da TI ó, bom a gente só falando aqui que no Instagram já caiu já a gente está no Facebook e no YouTube a gente tem mais sete horas só o meu maior desafio eu acho assim eu sou uma pessoa que obviamente quando eu entrei no mundo da TI não tinha coragem para falar quando eu não não me sentia confortável numa situação então eu engolia eu acho que era um pouco esse o pior momento assim que poxa eu via que aquilo estava errado estava certo estava sendo uma assim gente não estava certo né e eu engolia então acho que esse era o meu primeiro desafio aí ao longo da experiência que eu fui tendo e tal comecei a me colocar gente não vamos lá a gente vai querer mentir sobre isso a gente sabe que a gente não vai entregar na data e mesmo assim a gente vai querer mentir para os outros então comecei a cutucar mesmo né e mesmo assim acho que as pessoas gostavam do meu trabalho porque eu às vezes falava o que outros não queriam falar então acho que o meu maior desafio foi ter conseguido parar de de sei lá sabe tipo só ouvir ouvir começar a falar o mesmo que eu não achava certo por ser mulher num mundo que geralmente assim eu estava em times que eram todos homens e só eu ali de mulher então eu só escutava sabe porque eu ficava com medo como que eu vou falar alguma coisa aqui então acho que esse foi o meu maior desafio assim mas eu venho ao longo dos anos tentando não passar mais por ele mas sempre tem desafios tá gente não é fácil não acho que é isso quem tiver pergunta manda pergunta aí Thaís tá o seu critério aqui o tempo tá a gente deu uma hora aqui se você quiser falar fique à vontade você não divulgou você só falou do podcast que tá peraí que a produção tá fazendo um questionamento aqui Thaís a produção tá pedindo pra você se apresentar falar com o que você faz qual que é o a a hoje eu estou isso pro master você tá ouvindo aí produção tá ouvindo não a produção tá só falando aqui mas não tá assistindo entendeu então fica complicado mas eu tô no papel de scrum master hoje tá no papel de scrum master entrou aí o Giovanni Meneghetti tá na live também mandou um computadorzinho Giovanni faça sua pergunta aqui pra Thaís por favor Giovanni Meneghetti é meu filho ele também estuda TI tem 16 anos e é um estudante de TI e tá tomando tá tomando várias porradas do pai dele que é o mentor dele por enquanto e mas manda sua pergunta Giovanni faz favor é vamos Jesus vamos fazer uma live sobre mulheres no mundo da TI demorou convida essa mulherada aqui Jesus a Thaís vai falar disso agora inclusive que eu perguntei pra ela que ela divulgou os podcasts mas não divulgou se tem rede social como que acha é só colocar o Tile Girls no Spotify no Instagram no LinkedIn também e mulheres agilistas também mulheres agilistas no LinkedIn Instagram e no Slack mas aí são mulheres tá show a Alexandra tá falando aqui pra colocar a produção pra falar com a gente é um segundo Alexandra eu vou fazer isso agora é produção por favor vamos chamar o é Luísa Parini aquela do Faustão aquela loira que ficava lá com o fone produção a Alexandra Nascimento Alves tá pedindo pra você vir participar aqui conosco é mulheres se vocês quiserem entrar também aqui eu vou a Thaís tá com tempo Thaís tá com tempo você já jantou Thaís ainda não mas bora lá estamos no YouTube só viu produção YouTube e Facebook Instagram já acabou é só um minuto viu pessoal a gente tá aqui ao vivo quem sabe faz ao vivo e eu era uma pessoa envergonhada mas eu tô perdendo a vergonha na cara e a produção já vai participar aqui ó se apresenta aí Thaís ah e a Camila aí ó a patroa aí se apresenta aí Thaís mas é isso sou a Thaís ela já se apresentou já a produção tem o nome da minha filha produção a sua filhinha é loirinha também né bonita é produção o pessoal quer falar com você você pode conectar no link que você recebeu aí produção quem sabe faz ao vivo vamos lá abaixa o volume produção entrar oi ela tá entrando peraí que eu vou que eu vou chamar mais gente aqui peraí boa mais vamos causar hoje é sexta-feira dia de maldade quem mais quem mais eu tinha certeza que eu tinha o WhatsApp da Bruna aqui quer que eu chame a Bruna sim passa esse link pra ela aí caminha pra ela quem mais quem mais quer falar aí a Alexandra quer entrar aqui a Alexandra cadê vamos lá já que é pra dar espaço para as mulheres vamos dar espaço ao vivo aqui aqui não tem tempo só um minuto pessoal o negócio vai pegar fogo agora aqui minha mulher vai entrar vou ter que sair enquanto tem um problema aqui ela vai mandar eu lavar a louça aqui agora aí pra mostrar que quem manda é ela aqui em casa Thaís poderia me explicar como como que Jesus como como ela sofreu vamos fazer uma live sobre as mulheres como que Jesus deixa clara a pergunta aí meu jovem não estou no local barulhento e a Camila está falando alto põe a Camila pra falar dá um celular pra ela deixa ela falar aí também já tem de pequena botar ela pra romper as barreiras aí opa deita o celular patroa deita o celular patroa produção deita o celular assim assim melhor ótimo perfeito produção oi 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 Thaís prazer tudo bem prazer se apresenta aqui pra gente peraí deixa eu arrumar aqui que eu não tenho produção aqui pra me ajudar quem sabe faz ao vivo meu mostra que você é mulher competente vai lá que não depende de homem vai lá não dependo mesmo não dependo mesmo só dependo pra lavar a louça a roupa daqui de casa fazer comida pra mim meu leitinho e o meu pãozinho tem que fazer senão o bicho pega viu gente eu sei fazer tudo isso é ele faz e faz pipoca quando ela quer fazer assistir filme também e eu acho que não é aqui em casa é assim tem homem né tem ele e o Giovanni que tem 16 anos e os dois fazem o serviço de casa os dois fazem comida os dois servem leitinho pras crianças fazem as coisas pras crianças pra mim aqui não tem coisa assim de machismo e se tiver quando eu percebo isso eu já corto logo já isso aí e viro nos 30 aqui todo mundo já começa a entrar no rio na onda aqui porque aqui eu penso assim que como eu trabalho agora não estou trabalhando mas como eu trabalho e tenho que compartilhar as coisas de casa as despesas e tudo mais porque que o homem também não tem que fazer a parte de casa então eu não aceito que um homem chega em casa do trabalho e senta no sofá liga a TV e a mulher vai lá fazer o jantar servir todo mundo e depois ele vai tomar banho e deitar e a mulher fica na cozinha isso pra mim não existe e você acha que na pandemia você intensificou isso mas peraí responde primeiro aí a pergunta se apresenta você é Camila o que você é além de ter dois filhos o que você faz o que você vem estudando aproveita que você está com as meninas com as mulheres agilistas aí você tem que participar da comunidade dela eu sou programada de administração de empresas também fiz uma formação de coaching antes de vir pra cá eu fiz um curso de cabeleireira cabeleireira Leila porque diziam que aqui essa área era uma área boa pra gente iniciar um trabalho mas eu não consegui ainda por conta do meu filho e depois que eu vim pra cá meu esposo me incentivou a entrar nesse mundo ágil então eu deixei essa é um hobby meu eu mexer com o cabelo eu deixei isso de lado e passei a estudar Scrum eu estou terminando eu estou na parte de PO que eu não curto então eu estou meio está devagar ali estou quase no finalzinho e no curso eu estou falando muito sobre isso e eu percebi que eu não tenho nada a ver com PO não tem problema mas tem algum outro papel que você vai se encaixar é e aí eu vi assim fazendo esse curso eu percebi o que eu realmente gosto que é ajudar pessoas a como eu vou dizer assim impedimentos sabe quando tem algum impedimento algum conflito entre pessoas não entre a área a parte técnica mas entre as pessoas os funcionários e no curso eu percebi isso que eu acho que até então o que eu entendi é o papel do Scrum mas o que eu venho questionando o meu esposo que eu acho que também exige um pouco da parte técnica e eu não tenho esses dias eu recebi um convite de uma empresa não sei se ela é alemã mas ela está estartando aqui no Porto e eles precisavam de um Scrum Master só que tinha que ter experiência e eu ainda não tenho é aquele ponto que eu falei as vagas já pedem super experiência quem está iniciando como que faz é e ninguém dá essa oportunidade para quem quer em transição de carreira por mais que você tenha uma bagagem em outras áreas que eu acho que tem a ver com o Scrum não na parte técnica voltada para tecnologia mas de relacionamento de lidar com as pessoas nesse sentido mais pro pessoal eu acho que já é um começo já é alguma coisa e depois dentro da empresa você se desenvolve corre atrás e as empresas infelizmente não veem isso então eu acho que a gente perde a oportunidade e vai ficando para trás e aí quem começa lá com os seus 20 anos vai começa a carreira e vai indo e vai indo e segue o barco a gente já que é mais idosos dos idosos que querem fazer uma transição de carreira mas aí tem um papel você pode aplicar no seu dia de agilidade para já ir treinando coisas entende e não deixa de se cadastrar nas vagas Camila se arrisca nas entrevistas vai fazendo o que eu não consigo é dizer numa entrevista assim olha eu sou Scrum Master ou olha eu estou estudando eu estou em transição de carreira eu queria essa oportunidade porque eu já fiz isso e as empresas vão dizer olha eu preciso que realmente tenha conhecimento técnico eles não dão oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho isso é mais difícil para mim pode falar patrono mas aí além de aplicar eu sempre espero eu sempre espero você sabe quem tem dificuldade com isso não sou eu vou lavar a roupa sujar depois não mas é sem brincadeira essa questão a Thais falou da questão de aplicar agilidade na vida pessoal mas a comunidade tem um papel importante nisso que era o que a gente estava falando um pouquinho atrás agora que é começar a trazer essas pessoas que não tem experiência para facilitarem as comunidades facilitarem os encontros ir lá na frente falar colocar essas pessoas para fazer as dinâmicas que rolam nas comunidades e é isso que já vai ser uma experiência não é uma experiência dentro de um contexto de entrega de um produto de um software mas é a mesma experiência que você vai precisar aplicar dentro dessa empresa então é muito importante isso na comunidade eu não lembro se foi a Alexandra que perguntou ou se foi a Ariadne mas isso é um ponto que a gente tem que fazer que a gente já tinha falado que é pegar essas pessoas que não têm experiência mas estão no processo de mudança de carreira e colocarem elas para aplicarem isso dentro das comunidades trazer essas pessoas para que elas sejam facilitadoras e replicadoras da comunidade para outras pessoas então é isso que vai fazer você por exemplo arrumar um emprego nessa área ou outra pessoa que queira migrar de carreira também como tem acontecido muitas pessoas de RH mudando para ágil porque elas já vêm com o contexto de lidar com pessoas de entender as pessoas e o papel ágil faz todo faz parte de todo esse contexto o Jesus a Thaís ia falar mas o Jesus está perguntando também aqui sobre a comunidade que foi anterior Thaís concluiu o que você ia falar ou faz a pergunta que você ia fazer fica à vontade não, eu queria convidar a Camila para participar da comunidade entra no Slack Camila mulheres agilistas depois eu vou passar o link você compartilha com a Milo Demis participa dos eventos para a gente trocar ideia acho que é bem importante você vai curtir a mulherada e respondendo Daniel Jesus e aí acho que a gente já pode ir fechando né Demis até porque está tarde aí para vocês também queria saber qual foi sua inspiração para fazer essa comunidade eu não criei a comunidade foi a Fernanda e a Genaína e a ideia que elas tiveram realmente é poxa nos eventos só tem homem falando são os mesmos homens e até uma coisa que quando eu fiz o podcast com a Andressa Chiara que é super referência ela comentou as mulheres de agilidade para conseguir ter espaço elas têm que ser fantásticas e elas são fantásticas poxa a gente não tem todos os homens na agilidade que são fantásticos tem muitos homens que estão ali falando poxa falando coisa nada a ver entendeu e estão tendo espaço então poxa a gente tem que começar a se mostrar mais se dar as caras se inscrever nos eventos para palestrar e também as pessoas que estão nessa comunidade e que tem uma posição para conseguir trazer outras pessoas para falar também precisam trazer pessoas diferentes de contextos diferentes de histórias diferentes mais mulheres então acho que foi por isso que foi a inspiração para a gente mudar um pouco esse cenário que só tem homem homem branco falando os mesmos homens vamos mostrar a mulherada aí também que tem muita coisa para falar e a Alexandra está falando Camila vem para a comunidade com a gente muito bom gente só matando aqui que chegou um monte de texto aqui agora é polêmica venha sem SM venha acho que é venha ser SM Junior mas tem é que na vaga fala assim vem ter Scrum Master Junior tem dois anos de experiência no mínimo não tem sentido é bom passar por vários papéis porque quando você estiver numa outra posição em papel você saberá como ajudar de forma mais assertiva todos os papéis de um time o Jesus aí Camila é só persistir e acreditar no seu potencial porque Deus já preparou tudo para ti está falando do próprio pai Jesus falando de Deus monta o board da casa Bruno ela arrancou o meu board que eu tinha adesivado toda a parede aqui toda a porta do quarto do nosso quarto aqui eu adesivei fiz o cambanzinho na parede e tal ela arrancou vou ter que colocar de volta agora tive que colocar escondido dentro do guarda-roupa ai gente não ai não dá na parede do quarto ficou o lugar melhor na parede do quarto vem Camila seja muito bem-vinda certeza que a comunidade vai te dar força para continuar oportunidade da comunidade de mulheres agilistas vir para Portugal obrigada meninas estava precisando de um apoio vem conversando com a gente que vai ter apoio aqui eu só tenho de batada aqui eu só tenho de batada viu Thaís não pega pesado comigo tem que mudar isso pega pesado comigo para eu estudar e eu falo para ele calma eu não tenho seu ritmo não porque enquanto ele está eu estou com a farinha ele já vem com boa não mas vem participar porque você vai ver muitas mulheres incríveis ali que vão te inspirar e te ajudar então é isso DEMI fica marcado então Bruna vai vir aqui vai falar aí também e a gente vai ter um dia aí para as mulheres demorou está marcado aí está marcado não está liberado vocês marquem aí só me avisem que eu fico aqui no staff para vocês fico de garçom aqui só e vocês e a Camila que participa aqui agora vocês já já viraram amiguinhas mas é ela falou que eu pego no pé dela mas eu pego no pé para estudar não é para lavar a louça não eu fico no pé dela para a gente seguir o ritmo junto de evolução e crescimento e aí eu encho o saco dela para estudar compro livro aqui um monte de coisa para ler e fico no pé dela mas é eu estou por mais machista que eu seja e nas minhas falhas machistas eu estou aí para dar o apoio que precisar então muito obrigado por participar aqui com a gente nesse bate-papo foi muito construtivo aprendi não só o que eu falei aqui mas certamente depois que a gente terminar aqui eu vou pensar em várias coisas que a gente conversou aqui e ligando uma coisa na outra e e isso vai certamente me trazer evolução ela caiu a conexão dela caiu poxa obrigada mas é isso Thaís se você quiser falar aí suas conclusões se despedir fica à vontade Camila entrando na comunidade mulherada mulheres agilistas sigam a comunidade participem dos eventos e é isso estou aí para quem precisa conversar Daniel Jesus vai colocar a esposa dele na comunidade isso aí isso aí muito bom destravar a mulherada já estou me sentindo melhor Thaís valeu muito obrigado Thaís muito obrigado quem participou e vamos para cima vamos lá até mais bom final de semana a todos tchau tchau obrigadão tchau tchau